Música Fica lá, fica lá, eu totalmente amo, vai lá Música Se hoje eu perguntar, nas mãos de quem estão os seus sonhos? O Fábio e a Bárbara são dois grandes sonhadores Mas muito acima dos sonhos, sempre existiu a fé Todos os sonhos, tudo aquilo que os olhos olhavam e viam, estavam lá no alto Por isso quando os olhos se encontraram, eles se viram muito, muito além do que a gente conhece Música Música Curtiu, Babi? Obrigada Eu sempre tive muita certeza do meu amor por você Você é o cara mais incrível que eu já conheci O mais protetor, trabalhador, amoroso, carinhoso, cuidadoso Comigo, com a minha família principalmente Com o nosso trabalho e com a nossa família Eu, você e na língua Música Tá muito lindo, cara Tinha, bonita e bom Música Ai, cara Música 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 Amém. Quero te dizer que prometo te amar, te respeitar, fazer dos seus dias os mais lindos que eu puder. E que eu, você, Deus e a Nalinha possamos ser eternamente felizes. Te amo. Mais grito, mais grito, mais grito! E aí, eu vou parar as damaciadas e vou soltar as f******. E aí, eu vou parar as damaciadas e vou soltar as f******. No dia que uma chuvinha acabar com o meu casamento, eu paro o c******. Vocês são f******, tá louco? E aí, eu vou parar as damaciadas e vou passar o c******. E aí, eu vou slibendo. O que é isso?